Muito bom dia! Bom dia! Oualali! Ocho! Oualali! Este é o um dilema, e o o volume é baixo. Ombito é da chipitulula vale. Muito bom dia! Bom dia! Oualali! Oualali! Onde é que? 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 Cuco, cuco, cuco. Ola somar cuco? Cucu! O nosso reino é um reino aberto, é um reino que é uma graça que os membros da corte dizem achar, encontrar uma majestade que, pelo menos, consegue experimentar falar um pouco português, um pouco inglês um pouco francês e um pouco mundo quando você sabe muitas coisas você sabe um pouco mas quando sabes uma coisa de forma profissional então é só uma coisa essa coisa de fazer muitos cursos é só para saber um bocado, um bocado, um bocado mas quando você aprende uma coisa, você aprende de forma profissional então a majestade aqui fala as quatro línguas não assim de forma fluentemente porque não sou eu que vou me dizer que falo fluentemente, é quem me ouve se aplico bem os tempos os verbos, inclusive até o sotaque, também faz parte da fala exatamente então vamos entrar no primeiro julgamento é Cangaliatete o nosso nosso reino é um dos reinos que está de pé é um dos reinos que está saudável vivo porque até hoje cumpre um pouco aquilo que é a ancestralidade e o trabalho quando haver alguém que vai fazer essa pergunta qual é o trabalho mesmo de um rei não bala o primeiro trabalho é este resolver os problemas do povo não orienta tem que ser ele presente ele presente este é o primeiro trabalho de um rei não bala de um soba grande não bala resolver os problemas do povo porque se sabe que onde haver duas mais pessoas há problemas e agora que as nossas comunidades estão acrescendo os problemas também são enormes então interessa que haja autoridades tradicionais sério não é daqueles que seis horas já está bêbado porque os problemas quando vieram às sete horas não vai fazer nada tem que ser alguém sério e que tem amor ao seu povo porque nós aqui os problemas não resolvemos não resolvemos com ira mas sim com amor porque todos os problemas que assolam no reino se não é da mesma família assim não são questões que vêm no reino então boa parte são mesmo questões da mesma família então aqui resolvemos questões de dívida de adultério de terreno gatunice burla violação enfim são tantos e tantos problemas mas também tem outros que achamos por bem que fica para aqueles que frequentaram cinco seis anos de direito hoje são chamados são chamados o que? quem fez o direito chama-se o que? jurista jurista é advogado é juiz então há casos que também tem que ficar para eles no bailundo houve um tempo que temos o procurador temos o juiz temos outros ficam dias e mais dias no gabinete ninguém leva o caso todo mundo preferiria trazer o caso aqui no rei porque aqui é céler é aberto não precisa de advogado você que cometeu fala mesmo com a tua boca advogado é para quem? advogado tem que ser lá aqui você cometeu você próprio fala você próprio fala você que cometeu você tem que falar a hora o minuto o segundo como é que a coisa foi como é que não você que tem que falar não é arrumar uma mentira bem trabalhada com bom português não aqui não cometeu você que fala tem sido assim essa família do lado direito a semana passada vinha aqui na Umbala remeteu a queixa na secretaria da Umbala ao remeter a queixa na secretaria da Umbala o secretário depois de ter ouvido os problemas notifica a outra família ao notificar a família então é colocar uma data onde ambas as famílias vêm aqui na Umbala e hoje assim eu como rei em primeira instância vou ouvir mesmo de primeira classe o caso como é que é até aqui tinha que perguntar ao secretário quantos casos temos e que tipo de caso hoje mesmo assim é ouvir pela primeira vez e não vou ouvir somente eu também as pessoas queixadas tanto faz as visitas e outra parte normalmente esse caso que vamos julgar hoje requer a presença das três famílias do homem que queixou da família da esposa e do homem que cometeu o adultério três famílias tem que estar aqui presente se for o caso de adultério as três famílias tem que estar em presente então é mais ou menos isso então normalmente a primeira pessoa que veio trazer a queixa na Umbala é que vai sentar na cadeira de julgamento vai se explicar tudo que ele sente na alma mas tudo depois de terminar vem o testemunho primeiro testemunho segundo terceiro se haver quatro cinco testemunhos depois de terminar então vem essa família ou então a família ou do senhor que cometeu o erro ou o pecado é tudo um mundo assim nós em um mundo temos a nossa forma de falar agora vocês estão nos causando falar em português cometeu o erro se é o erro se é o pecado como é que se chama se é pecado assim na igreja na lei não há que é pecado na lei é crime que cometeu o crime e nós aqui aconselhamos as famílias quando essa família estiver na palavra é ouvir o vosso trabalho mesmo é ouvir conforme nós aqui aqui estão os procuradores estão os juízes o trabalho é somente ouvir 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 quando terminar vocês terão também a palavra embora em algumas partes estiveram a mentir nós em um mundo dissemos que deve mentir porque já vai chegar o momento de você também desmentir então vamos só ouvir ainda a mentira dele e depois de ouvir os juízes aqui vão tomar a palavra cada juiz vai dar a sua a sua a sua opinião a sua sugestão e por último a sua majestade dá o ultimato a palavra e assim o julgamento termina então é mais ou menos isso então agora sim vamos começar começar se for homens na cadeira que está à frente aqui é o mesmo tipo na cama o homem à frente a mulher embora que vocês agora a cama colocam no meu meio para não haver ninguém que sente à frente mas nós aqui o nosso costume é o homem mesmo à frente ela vai dar os dados completos o nome a data de nascimento depois vai colocar o o isso aqui não tem nome em português há muita coisa que em português não se traduz diz-se que o chino é o mango é mil com anza da cadeira vai colocar aí no nosso BPC tem uma caixinha aí chamado BPC da Umbala transforme suas ideias e momentos e momentos em realidade com serviços audiovisuais de excelência desde casamentos pedidos de noivados alambamentos palestras videoclipes documentários e campanhas publicitárias capturamos cada detalhe com qualidade incomparável entre em contacto conosco pelo número mais 244 929 25 74 96 vive na Europa América ou Ásia está a pensar em visitar Angola procurando um local tranquilo e com conforto durante uma semana um mês ou o tempo que desejar oferecemos-lhes uma hospedaria com conforto e apartamentos equipados com todas as condições para que se sinta totalmente à vontade os nossos preços são altamente acessíveis e se mencionar que viu o anúncio no Vlogs do Primata terão desconto considerável localização condomínio Jardim do Éden lote 8 rua do Rio Kwanza junto ao parquinho contactos mais 244 929 91 21 00 whatsapp disponível e-mail dccangeral arroba gmail.com ligue agora eventos milionários a sua escolha de excelência em Londres e em toda a Inglaterra apresentamos o bufete que transforma qualquer evento em uma experiência gastronômica inesquecível pratos finos preparados com arte para agradar os paladares mais exigentes o nosso toque de decoração cria cenários deslumbrantes onde cada detalhe reflete o luxo e bom gosto tudo feito para que seu momento seja memorável e para garantir que você brilhe oferecemos serviços de beleza exclusivos pensados para realçar o que você tem de melhor em Londres e em toda a Inglaterra o seu evento merece o melhor liga agora para mais 344 75 14 32 55 13 e transforme seu sonho em realidade com eventos milionários eventos milionários pro luxo começa nos detalhes 30 38 38 Alessandine Lukamba Rufina Vita 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 Natural de Luanda Residente atualmente no Bailu Vita 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 E aí, o que você quer dizer? eraノar que também estava no meu pai. Ele estava me lembrançando e entendendo sobre o que ele estava comensando, urel壁 n'emprotegido quando eu, -"Namina", -"Namina", o que ele estava me lembrançando? Porque o meu pai também me lembrou. Vamos ver o que o pai é isso? Solas-las para perguntar a nossa casa mais sobre a ajuda. Eu disse que o meu pai eles lезде, eu her thejo aqui. Você disse, se você quer saber quente? Você quer ver a relação com ela e a acha que a gente pura. Essa mãos... eu quero ver a BETH Å KALMANA. A gente vai ter que sair da rua. A minha mãe vai ver com que ela fosse sobre como a mãe. Por isso é uma vez que ela fazia que ela ia virar antes de sair um bom dia. Porque ela não vai ter que ver. Mas eles vão ter bırakido. Ela vai ter que sair da rua. Olha a frente e ela vai ter que sair dela. Eu vou ter que sair da rua, porque ela vai ter que ver. E nós vamos ter que sair daqui. Então eu vou ter que sair daqui pra esse dia. O dia 14 de de Janeiro foi mais tarde, dia nove de outubro. Quando você quisermos, ela quer dizer que wantejo seu filho caramelo, ela quer dizer que aquele filho estava juntos e ele começou e ela morriu. Ele disse que não quer dizer que era uma mulher, mas ela achou que ela estava pensando que ela ia morrer. Ela morreria em uma mulher. Quando você está falando, ele vai estar no arro ginger. Quando ele vai ser você, ele vai ficar no arrochamento. Se você tiver o papel, você vai falar com o Secretário. Se você tiver o notificação, que se você tiver notificação em sua casa. Se você tiver notificação em sua casa, se você tiver o que a sua casa. Eles adiverem! Eles adiverem는데 que não pare a todos vocês, mas... ...mou a todos eles. E eles podem ser preocupadas. Eles não podem ser assim porque eles não são as sugestões. Eles não podem ser assim, e eles podem ser úlidos. E eles não podem ser assim, eles podem ser assim. O que quero dizer? Não é saudável. Isso. Isso aqui, senhor? Eu peguei. Um dia a 20 mell, já tinha 2 mil. Ele era muito mais feliz, mas dava mais aqui. Ele era tão boa. Quando tem que ver, ele investe a um bambuante. Ele disse, ele disse que eu Katie Pomenou era um dia, porque ele disse que ele tinha um pau. Vou na terceira ajuda. Você pode levar a língua? Você pode não fazer a língua, mas! Você pode levar a língua, mas não fazer a língua. Não, mas você pode levar a língua. Não sei se... Você sabe que os língua são tradicionais? Não, mas... Eu não vou falar. 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 Paulo... Eu também falo por ela, Julia. Como eu falo. Você não é assim? Sim. Será que ele não vai mostrar para a escola? Você pode? Tá. Eu não estou com muito. Eu estou com muito. Eu estou com muito. De 14 anos. O que vai acontecer com o filho? Se ele não acontece. Vamos lá, o filho, o filho. Vamos lá, o filho. Vamos lá, o filho? Vamos lá, o filho. Vamos lá, ele. O filho? O filho não do que... Seis para o pai. O filho? E foi essa buying de pessoas se transformam em casa. Mas uma vez que a gente continua, ela não pode falar, ela nunca vai falar. Ela nunca vai falar, essas pessoas! Mas a gente vai dar uma coisa aí. Não vai pagar mais. O que eu sou a gente que está fazendo é que eu estou aqui, eu estou aqui no olho, eu estou aqui no olho para mim. Eu estou aqui no olho para mim. Eu estou aqui na frente e na frente, eu estou aqui no olho. Mas não tem que dizer se pode ser feliz. Bem-vindo, eu estava dizendo que Paulo.. Eu estava dizendo que estava na torre de Deus de Deus.. Eu estava dizendo que ele estava nascendo de Deus em 14 anos para receber Jesus. Quando eu adorava a ser madeira.. Ele estava nascendo a doutor para detrações de Deus. Eu estava dizendo que ele estava nascendo muito 17 anos... Ele estava nascendo mais do que o que ele estava포ada. Ele estava no segundo dia de Deus. o que a gente viu aqui no Paulo? Não, eu não. O que a gente viu aqui? O que a gente viu a Paul? E o que você viu com os maus? É como se faz um homem, por exemplo? Porque ele não sabe como se faz um homem. Eu falo assim fazer isso, ele fala assim, dizendo que eu não sei se você não têm uma educação no Andalonicuária. O que é a gente não se faz mais nada e, Boa noite. Aqui é o que o homem que disse, que era o homem que era mais velha. Everanto, eles estão começando a falar que o homem não estava morrendo em escola, ou seja, o homem que pegou a homemเชo até os partidos no seu pai Paulo. Mas então eles estão começando a falar assim como tipo de verba e o outro, e que o homem acabou com a roupa e com o outro. Eles estão ficando com a roupa de Deus, e quando eles falam que ele a roupa, como eles estavam entendendo. Uma coisa é que era muito importante. Eu me digo, este, eu disse, eu disse, mamãe aqui, que eu queria ter que ir embora, eu acredito, eu lhe pedo aqui, humilha cola nessa hora, bom, o tempo eu escolheria? O por causa dos jovens, eu sei que a minha irmã está falando, eu sei que está me solta. O por causa dos jovens eu gostei, eu serei te senti, deixa eu te senti. Eu sei que o por causa das coisas. A partir de 2003, eu saí que chegou lá. Foi um pouco mais do que fazer. Em 2003, em 2004. Não, isso é muito bom. Quando você conhece, você chama de um filho que vai virar. Você chama de um filho que vai virar. Você tem que ver com ela, depois de 14 anos. Você conhece um filho que vai virar. Nós somos um jovem, mas que não é o jeito. Nós somos um jovem e um jovem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Gente, quando ele é Otomalakumanku, é dar os dados? Sim. O mundo não entende? Não. Então tudo o que ela falou aqui não entendeu nada? Não, entendeu um bocado. 14 anos com a mulher que fala o mundo não entende nada. Eu penso que não ficou... Mas o caso está a ver, porque você que informou a ela, né? Na qualidade de ser também esposa. Vivem já há mais de 14 anos. Estão já juntos há mais de 14 anos. E o que ela explicou aqui é que o senhor é o primeiro esposo, é o pai do rapaz de 14 anos e também está assustado. Agora, alguém aparecer e dizer que aquela criança que você pensa que é tua, não é tua. É dela. É isso que ela acaba de explicar aqui. Está bem. Mas assim mesmo, eu, eu, diante dos meus filhos, alguém vem mesmo a dizer que, olha, todos esses filhos não são teus, são meus. Quer dizer, vou ter já dúvida logo da primeira. Não há nada semelhante que eu sou e aquilo que os meus filhos são. De pé pra mão, eu informo já a esposa a dizer que alguém me disse que aquele filho, afinal, não é meu. Não há nada semelhante que é o senhor com teu filho de 14 anos. Ou é preciso ir num laboratório. Tanto faz laboratório Tradicional Só para dizer mesmo Se esse filho é teu ou não Para certificar Se esse filho é teu Precisa de ajuda O que se você tem dúvida O que você tem dúvida Agora ouve Ouve o molhinho Ouve o molhinho O que se você tem dúvida Se o filho é teu ou não Não sei se você está a me perceber Só estou até a rebuscar Porque se ela Vem trazer a queixa É através da informação Que você transmitiu a ela De que apareceu alguém Que alega ser teu Antigo namorado E que esse filho Que eu tenho pensado que é meu Afinal, é dele Não é isso Sim Mas agora olhando para o próprio filho Não vejo nada De aparência Do teu lado Também está na dúvida Chef, queria falar um bocado Sim Aqui está a vontade Pode mesmo começar No dia que começaram a namorar Como é que começaram a namorar Como é que ela te aceitou Se a vossa vida foi como Aqui dá para contar mesmo tudo Porque ela se engravidou A única mulher que engravidou Por intermédio de espírito É só É quem afinal é o nome dela Ela não Ela não é Maria Eu iniciou a namorar Com essa senhora Em 2005 Tem que aumentar O volume Iniciou a namorar Com a senhora Em 2005 Em 2005 Em 2006 Estava trabalhando aqui Em 2007 Aqui Me transferi Em Luanda Em 2008 Feito lá em Luanda Seis anos Saí lá em Luanda Me transferi No Kambambi No Kambambi Feito de dois anos Saí no Kambambi Me transferi No Lubango Estava no Lubango Em 2009 Chegou no Lubango Na Matala Sempre Quando Qualquer situação Me manda trabalhar Sempre Manda a namorar A senhora Estamos juntos Em 2010 Vim de férias Sempre com ela Depois a fazer amor Eu quando volto Ele me liga Depois no México Não, estou grávida Falei Tá bom Não tem problema Vamos assumir A senhora Leste portou Nasceu Tio hoje Foi em que ano Que engravidou? 2010 Mas se encontraram em 2000? 5 Ok Só para não perguntar Quantas vezes se dormiram Não é? Isso não se pergunta O namoro 2005 Mas só engravidou em 2010 E 2010 Ok Tá bem Pode continuar Ele quando me ligou Estou grávida Falou Tá bem Não tem problema Vamos assumir Nesse Assumir Criança Tio A criança Hoje Tio é 14 anos Não tem problema Não escutou nada Mas essa vez Vinha dispensado Através da minha filha Também L'ingravidante Outro homem Aparece Estava doente Pediu lá no quartel E me dispensar À duas semanas Chegou aqui Um domingo Sábado Ele me fala Ele me leva Na festa No papá lá Ele levou Quando voltou Estava problema Do dinheiro Eu ia no banco Tirou o dinheiro Vinha entregando A minha senhora A minha senhora Tem um dinheiro Que ele já tinha Mandado já Para pagar A pessoa Que estava Fazendo adobo Não sei Consumir Ou não Consumir Eu falei Aquele dinheiro Eu já pagou Eu não vou pagar mais A senhora Me falaram Que você anda Assumir filho Que não é teu Eu falei Tá bom Ficamos Depois de dois dias Chamou o tio dele Mas você falou Mesmo assim Diretamente Me falou Mesmo assim Diretamente Chamou o tio dele Ficamos com o tio dele Falou no tio dele Ele falou Não Vai na tua sobrina Vai lhe perguntar Aquele filho Ele está falando Que eu ando assumir Não é minha Lhe pergunta A marido é quem O tio também Foi sentar com ele Ele explicou A senhora está aqui Ele também vai vir falar Você todos vai escutar A senhora me falou Aquele filho Você não assumiu Não é teu É do julho Julho? Sim É do julho Agora Quando mandou Samão o tio O tio lhe perguntou Quem anda te falar Ele falou Que anda lhe falar Que o filho não é teu É mulher do julho A mulher do julho Também está aí Ele também vai falar É a mulher do julho Que anda falando A minha senhora Que não Aquele filho Que anda assumir O teu marido Não é teu Para levar na criança Ele ficou mal Assim foi no Soba Mandou notificação Assim estão a vir parar aqui Até o que tem sido Normalmente você que devia Dar a queixa Que não bala O que tem sido Por isso que eu Fiquei aqui Ai Quem veio dar a queixa Não é um homem É uma mulher Normalmente Quem devia dar a queixa Não bala Queixar A tua própria esposa E essa pessoa Que transmitiu Seria Seria você Seria você Porque nesse momento Você que Você que é lesado A pessoa lesada Neste problema É o senhor Você que está lesado E o que você Júlio 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 Tá bem E a pessoa Que te informou Diretamente É minha senhora É a esposa Sim O Amalã Acabou Eu acabou Não tem mais Não tem mais outra coisa A falar Não quer aumentá-la mais Então a esposa Que ouviu em primeira mão Deve vir falar É a esposa É a esposa É uma E as É a mãe Não, 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 não. Eu não quero. Você pode. Você pode descansar as lombinas? Você pode descansar? Você pode descansar? Você pode descansar as lombinas. O que você descansar as lombinas? 30 anos. 30 anos? Você pode descansar? O que é isso? Quando eu chegava, você não catches mais espé delight Você não sabe isso? 魚 seis vezes Você não sabe se atinge sur a soundtrack Eu acho que você não leva É que ele veja o dia Mas ele ela bebe Com a sleza Mas ele se atinge agora Você se avぐ A gente se vê em Tiongola. Se vê em Tiongola. Tiongola é um mundo. Há-te um filho. Há-te um homem. Há-te luz. Há-te luz. Há-te uma luz. Há-te um homem. Há-te levantado. Por favor, meinen que eu recebi. Nosso tempo, ele disse. Ele disse a sua mudança né? Ele disse que gostava e eu disse a sua mudança e ele disse a sua vida. Ele disse que aquele homem que trouxe. A sua mudança a gente e ainda as mudanças. O que é seu fundo é? Ele disse a sua mudança. Ele disse que ele ia a casa. Ele disse que isso não era melhor. Aproveita. Porém que acho que a gente se vê lá, Todas elas não conseguem atingir que os capitais, que os capitais não quiserem fazer. Os capitais estão caros no novo. Então, fazerem somente. Eles não pensam, que as pessoas não sabem. Eles não precisam achar em casa. Eles pensam que elas não conseguem fazer. Pessoas, teremos coisas para o trabalho, Todos eles não não conseguem atingir o julgamento. Nesta cadeira que você sentou, toda mentira que você praticar vai mentir mesmo para o resto da tua vida até entrar no inferno. Assim mesmo trouxeste uma mentira a partir da tua casa que vou fabricar e os soba vão me aceitar. Tudo bem, vai se prejudicar você próprio. As pessoas parecem. A gente vai se abencar, seus filhos são presos. I amei e viva que eles deixam, seus filhos e filhos com as suas ferias. Quando vocês comecem, vocês querem saber em mim do outro lugar. A gente prende seu larga de suas ferrisa e se feverem a sua culpa. Como você ainda vai se abencar, seu larga de sua culpa, seu larga. mas os homens, os homens, os homens, os homens, os homens e os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens. Será mesmo uma linhagem de calunniadores das pessoas que falam atoa. Os homens de calunniadores das pessoas que falam atoa, vocês não estão se confusam. Eloberá vai dizer assim? Você está tornando a mãe, sua mãe, sua mãe sem fazer isso. Chega para mim obrigada. IL RÃO SOGÍMEendo tipo de mãe é aquele que nos nos impregná de nós. Nós podemos escolher coisas para nos ... que se resta alquilhante, se resta alquilhante, se resta alquilhante, nounde do grupo de si efeito. Mulher há cinco lágrimas no meio. Feito que o paidedã é como para ver se ele, não é que se resta no país, é que se resta nos replaya. Mas a pessoa se resta em seguida em seguida. Quando ele manda a gente aí, ele vai atrás dela e ela virou. Quando ele manda a gente, o que você acha, a gente vai atrás? A gente vai atrás dela. Não. Ele vai atrás dela dela. A gente vai atrás dela dela, a gente vai atrás dela 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 dela. Isso mesmo. Isso quer dizer? Isso não. Isso não acontece depois disso. Você sabe que eu estou fazendo você? Ah, eu... O povo já faz um vídeo aqui, eu e também você não sabe o que eu estou fazendo. O meu povo trabalha com o mundo, isso é um vídeo de matemática. Eu não, mas... Eu comecei a falar com a gente... Eu comecei a falar com uma chance. Eu estou dizendo eu. Um dia que eu me conheço... Ele tem que jogar de 20 mil e pra mim, ele está falando de 20 mil e pra mim... Há que você está falando muito... Eu estou usando você. Ela disse que não nos diziais é o que isso morreu. Se apresenta, não se destacou. Não sei, nós lhes nos fancius é o péssido. Devo falar com isso. Você pode falar com isso e se você nos perguntar. Por que hoje nós lhesamos. Você pode falar com isso. Você pode fazer isso. Agora, você não pode falar com isso. Eu espero que você venha lá. Você pode falar com isso. Eu não posso falar com isso. Não sei se você gostou. Por que eu Sna�ia ser? Eu sempre tenho certeza que o Juni pronuncio já chamou a minha vida de Luisa. Eu sempre tinha... Eu sempre te chamou a minha vida de Luisa e eu pra você. Eu sempre falava que se fosse uma mulher que eu não sou. Eu sempre falava que as pessoas nuncas. Não, não, não. É pela primeira vez que ela tem forma a isso. É pela primeira vez. Mas ela diz que já ouviu há muito tempo. Ok, mas ela já ouviu há muito tempo. Na boca mesmo do próprio... Paulino? Do Júlio, na boca do próprio Júlio. O próprio Júlio hoje vai se justificar. O próprio Júlio? O próprio Júlio? Uma vez que ela está fazendo isso, a vez que ela está fazendo isso. Ou ela está fazendo isso. Então, não. Não. O próprio Júlio hoje vai se desenvolver. O que é que vale? R$5. R$5. O Júlio vem na cadeira. O Júlio vem na cadeira, você agora que tem mesmo a chave deste julgamento. Sim. A hora e 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 a hora. Ficamos um tempo parados à tua espera para ouvir o relatório deste julgamento. Neste momento, ele é que está com a chave deste julgamento. Seu filho é dele ou o filho é teu. Então, ele é que tem a chave. Vai dizer o dia que começaram a namorar, se foi primeiro antes de você. Ou ainda nesse meado aconteceu alguma coisa. Pronto, vai dizer. O Júlio. Sim, sim. O Júlio, o Júlio é com o puto. O Júlio é com o Lomboloca. O Júlio. Para mim foi assim, Sr. Rui. Para mim foi o seguinte. Foi dia 16... Foi dia 16 de agosto de 2004. De 2004, no Sawilala. Ela tinha trago negócio com as suas amigas. Então, onde hospedaram é na barraca do meu irmão. Então, tentei de conversar com ela. Conversei com ela. Tudo bem. Me aceitou. Me aceitou. Me aceitou. Só passaram uma noite na barraca do mano. Um negócio que vinha vender a fuba. Já fizeram caular. Dia seguinte para voltar. Então, nessa mesma noite que eu conversei com ela. É a mesma noite que passou a noite comigo. Em 2004. Então, no dia seguinte se arrumam. Nós já vamos. É como vivo no baileiro. Depois vão nos procurar. Eu disse que não tem problema. E em 2004 nos tiram. É quando fomos cumprir uma missão. No Saurimo. No Saurimo. Ao regresso. Já não me interessei mais com ela. Porque assim já esqueci. Os tropas são mesmo assim. Já esqueci. Desde ali. Então, sem saber que afinal. É família da minha segunda mulher. O dia que ela estava a passar o caminho. É quando eu indiquei. É quando eu indiquei. Indiquei na mesma senhora que está a falar. Que eu disse que esse filho é meu. Não. Isso é mito. Isso é mito. É quando eu indiquei. Eu disse. Estava a perseguir afinal a minha cunhada. Enquanto. Sem saber que é a prima da minha esposa. Eu a explicar. Ao lado da própria mãe. Que falou agora. A esposa do chefe Paulo. Então, como foi numa cantina. Aí do falecido Picho. Elas estavam a passar com as suas irmãs. Então, eu me enganei. Eu disse. Eu estava para namorar com essa menina. Sem saber que afinal é a família da minha esposa. Desde 2004 até hoje. Está ali a filha alheia. Nunca passamos mais. Às vezes é boa tarde. Ou bom dia. Isso de falar pela rua. Porque não. Eu estou a exagerar para falar que o filho é meu. Isso é mito, senhor rei. É mito. Eu não paro aqui. Eu antes de ontem que eu cheguei do Kwanzaa. Trabalho lá no Kwanzaa. Estou dispensado. Então, antes de ontem. Ontem quando eu vi. O Mano Paulo veio de tarde. À noite. Trouxe a notificação para o senhor rei. Te mandou chamar. Eu disse. Eu não paro aqui. Temos um novo rei. Agora, vai me mandar chamar eu? Olho no nome. O primeiro nome é dele. O nome completo. Eu só me meteram como Júlio. Só me meteram Júlio. Não me meteram segundo nome. Porque não me conhecem. Agora, não fui até lá. Não fui até lá. Às vezes foi encontro. É o caso da menina. Eu agora comecei a me consultar no meu coração. Eu disse. Com o Mano Paulo. Desde que nos conhecemos. 99. Até hoje. Nunca nos tiramos mais. Essa notificação é de que? Eu perguntei na minha esposa. Eu disse. Será que alguma vez já discutiram? Trocaram de conversa? Eu disse. Não. Nunca. Depois eu vim a perguntar mais no chefe Paulo. Eu disse. Então qual é o problema? Dessa notificação que vocês me trouxeram. Que é o rei que me mandou. Eu disse. Também não sei. Também sou inocente. Se não. É o senhor rei. É me desculpar. Eu não tenho nada a falar aqui. A própria menina está aqui. Desde daquela data mesmo. Desde daquela data até hoje. Não sei se estava grávida. Tem filho. Não. Não sei. Não sei. Cruzaram somente uma vez. É só mesmo. Pela bandeira. É só mesmo. Dia seguinte quando elas arrumam as coisas delas. Como já fizeram caular a própria fuba. Então se metem. Ao caminho para voltar aqui no município. Mas a conversa do filho então. Entra como com a senhora dele? Porque a senhora foi clara dizer que ouviu de ti. Entra como então? Não. É aquilo. É aquilo que eu acabei de dizer agora aqui. Na cantina. Estamos a conviver com os colegas. Então elas estavam a passar com as suas amigas. É quando eu disse aqui. Essa menina que está a passar ali a cochear. Tentei de me enganar com ela. Afinal é a família da minha esposa. Da minha segunda mulher. Então desde ali. Nunca mais tínhamos. Às vezes é conversa de se saudar. Bom dia. Boa tarde. Às vezes é parar junto. Não. Nunca mais tínhamos essa confiança. Não. Só tirando hoje que estou aqui. Só ouvir essas coisas. Se não, não. Isso é mito que estão a me falar. Que o filho é meu. Estou a exagerar. Não. Não. Se fosse meu filho eu devia admitir até que chegue essa altura. Aqui acontece? Não. Eu não. A semana passada. Eu não senhor. A senhora com cinco filhos. Sim. Três do vizinho. Três é que é do pai de casa. Não. É aqui onde resolvemos. Não. Eu não senhor. Aqui mesmo. Isso aqui é o pão de cada dia. Isso aqui. O segredo que as mulheres têm. Você não tem uma mínima ideia. Sim. Não tens uma mínima ideia. É aqui. É aqui. É aqui mesmo. Isso aqui é um caso que nós resolvemos no nosso dia a dia. Tchaluam. O meu irmão vai lá. 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 Saímos em 2011 daqui do Sao Ilala. Para o Andulo. O Andulo só saímos lá. Esse ano mesmo. No mês de fevereiro. Para o Kamakupa. Onde eu estou. Eu nunca estive aqui. Às vezes. Umas duas semanas. Sem trabalho. Sem coisa não. Assim estou dispensado. Só estou dispensado. Às vezes só me dão. Eu como vivo aqui no Bailundo. Só me dão cinco dias. De sextas que se apresentarem. Se eu venho aqui. Às vezes faço um mês. Assim estou de férias. Mas o meu mês. Não me passa na minha casa não. É nas Lavras. Com meu cunhado. Se não. Isso de falar. Estou a me exagerar. Estou a me agabar. Isso é mito. Isso é uma pura mentira. Eu se fosse meu filho. Eu estou a recolher. Todos os meus filhos estão a recolher. No Andulo tenho lá duas meninas. Já estão recolhidos. Estão na minha casa. Estão a estudar. Já tratei bilhete para elas. Se eu soubesse que é meu filho. Eu deveria admitir. Até hoje. O outro me sustentar lá. Muitos estão a fazer isso. Não. Eu não consigo isto. Não consigo isto. Isso é mito. É mentira. Isso é mito. Eu sou filho alheio. Não podem me exagerar na rua. Para falar que estou a exagerar. Porque falando. Esse filho é meu. Esse filho é meu. Não. Isso é mito. Não. Eu sou. Como depois de me sentir a sua. Eu sou. Como depois de me falar. Quando eu falo. Como depois de me entender. Não estou imaginando para falar. Eu não percebo. Eu sou o senhor. E o senhor, Eu não. É o senhor. Tem uma licença. Eu tenho um licença. Tudo bem. Você tem um licença. Tem uma licença. Tem uma licença. Aqui. Ele está aqui. Vamos, vamos. 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo? A cabeça está errada, a tronco. Papai, onde está aqui? Tony, você está com a estica? Está bem. Você está com a estica? Aqui não está. Para fazer o resultado dessa situação, você não se sentiu. Você não sabe se sentirem. Antes de você estar aqui na tribuna, se sentirem. Você não sabe se sentirem. Eu não sei se sentirem. Eu tenho que falar com a estica, eu tenho que lular. Eu tenho que falar com a estica. O pai. Alguém pode nos ajudar? Porque aqui os julgamentos da Umbala são mesmo abertos, os juízes não somos só nós. A palavra começa a sair de lá, dali, dali, de uma criança, de um jovem, de uma menina, depois vem aqui e nos soba. A gente, eu me mandava com essa assembleia, eu me chico, eu estou com a te saco. Quantos que acreditam que é o Paulo? A gente, a Paulo, a Paulo, a Paulo. Paulo, a gente, é isso. Ainda vou dar mais a segunda chance a quem não viu bem, porque para ver bem, preciso abrir a revista. Ah, gente. Se dizerem que é o julho, então a criança tem 20 anos. Exatamente. Se dizerem que é o julho, então a criança tem 20 anos. mas se a criança tem 14 anos, ou a menina vai morrer o moço. Mandar a gente feita com a menina, não que é, tira a manna. Não vai eu, ou vai eu, ou vai eu, ou vai eu, vai morrer. Ah, gente. Tira, 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 Por que trouxe essa confusão no seio familiar? Imagine que a criança está um mês, dois meses sem pagar. O pai não paga porque ouviu dizer que o filho que está a apoiar não é dele. Afinal, é o filho dele. O pai não paga porque o filho dele não paga. Você não paga? Você não paga? Você não paga. Não paga porque o filho dele tem alguma coisa. O que ela tinha vendo uma vez que ela estava fechado, não era menor de forma a gente que estava indo ao meu país. Mas eu tentei bander aqui. Não era melhor de uma vez que ela xiую ela, não era melhor do que ela tenha chegado ao seu pai e aquele pai. Você pode despedir a ele, que você pode despedir a ele, o seu pai e com duas vezes. O teu primeiro filho é quem? Charlotte É com ela? Sim Nós não vamos Nós não vamos Estar ao lado do ciúme dela Porque o ciúme não alimenta Isso aqui é ciúme mesmo Ela foi clara Estava nervosa e falou à toa E falou mesmo à toa E vai assumir Esse falar dela à toa Esse caluniar dela, ela terá que assumir O filho é mesmo teu A partir mesmo da boca A partir mesmo do nariz, as vistas mesmo É você, é a fotocópia As orelhas A partir mesmo de atrás Ver o teu ombro As tuas orelhas Os outros lá estão a ver a parte de frente Nós estamos a ver a parte de trás Gente, o último O que vai já? O que vai ser? Sim O que vai ser? Amanhã quando ela tem que dar o peça Vai ser bem aparecendo contigo Falta pouco A gente tem que ficar com a água Depois você vai fazer o peça mas você perde ele? Você não sabe o que ele quer dizer mas para, mas para... A gente não sabe onde isto. Não sabe o que ele tem. Não sabe como que ele quer dizer. Nesse lado ele não sabe como... Sim, sim. Aqui ele não sabe como ele. Seu! Porque o senhor conhecia o freedom de alma, e que você possa dizer ou seja, quem é a mulher? Mas quem sabe o que há? Quem é o senhor sabe, quem sabe a mulher? Não, não! Isso! Certo? Certo? Certo, porque o filho era o filho era um filho? Eu mãe te dizendo que vives que você estava sel喂, mas o Herren tinha que fazer. Porque o senhor não conseguiu. Ele disse que não valia que ele era oº чтоavia. Ele estava marcando pra uma audiência. Porém quem falava sobre isso. El senhor não falou como uma mulher fora. Ela disse que não estava venindo. Que ela era o mundo alto. Todos os homens do Senhor, eles levam os seus comandos. Gostaria que ela falece de um pai, que é um homem que viveu. Ele mora em uma família com um homem que viveu. Ele mora em um homem e mora em casa. Ele mora em casa. Ele mora em casa. Ele mora em casa e ela mora em casa. Como todos os seus irmãos serves agora, o que eles se sentirem. Eles estão tendering. Mas eu acho que eles precisam de você saber mais. Não é assim que você faz. Você sabe que ele quer dizer, não é assim. Você quer dizer, você quer dizer, tu quer dizer. Quem é a srabalha? Quem é pra você? Eu quero falar sobre o que você quer dizer. É uma coisa boa. É uma coisa boa. É uma coisa boa. Mas não é o que é. Mas o que Deus nos envolveu de um monte de doutores? E o que Deus nos envolveu? Ele se envolveu. Ele se envolveu. Ele não envolveu, ele não envolveu. Ele não envolveu. Ele envolveu. Ele envolveu. Nos envolveu. É isso ele deve-se rever. Tá na a mão, não acho que se mantém. Como desse aqui Stechê a ofiê nosso Hyde venha 19h. Por isso não é o Se você tem muito medo. A qualidade? É que a gente pode sentir. É difícil dizer, a gente pode cometer a sua vida. A gente perde a sua vida. Professor, você quer ver? Você quer ver na sua vida? Você quer ver com você. Olha que ver com você! Você quer ver com você? Dejeitos? Júlio é choco a kousa Pui lá Ouve-me oua fabrika lá Ou embi-watch Váquen ne va fabrika lá Ouve ou fabrika lá Ou embi, ato, atas Tenho uma palavra a dizer So Paulo Ela é minha senhora Eu não tenho palavra a dizer É minha senhora, é minha primeira senhora Todos os distintos são grandes Aqui é teu filho Aqui também é tua esposa Não tem nada que estragou aqui Não tem nada que estragou aqui A tua esposa é que fabricou essas calúnias Para ela ficar sozinha Para você odiar dessa E deixar de apoiar Nós na nossa cultura umbundo A criança que você nasceu Enquanto estás em vida Não deixa uma outra pessoa apoiar Uma outra pessoa ajudar Faz mesmo todo Mas todo o esforço Enquanto você está em vida Se mata com trabalho Para essa criança estudar E terminar de estudar Porque às vezes A partir de hoje Que o teu coração já partiu Parecendo que o filho não é teu Esse filho é mesmo teu Se você deixar de apoiar Esse filho Estás a causar mesmo Maldade a você próprio E a tua outra geração O que está a ver Colandungue E o canhão O que está a ver Da como ele é O lipecala O linguitina Te pepa Te assosa O que está a ver Colandungue O que está a ver O que está a ver Respirativas Eu nunca pensei a isso. Vocês estão fazendo a situação. Vou falar com a pessoa no seu padrão, porque você não pode falar com a pessoa no seu padrão. Outra vez que você não pode falar com isso. Você não pode falar com seu padrão! Você não pode falar com a pessoa生. A pessoa não pode falar com isso. E eu não sou o pai de mim. Eu sou a pai, a mãe, e eu vi ele a chaleiro. Mamãe, meu pai, disse que a minha mãe estava sem dinheiro. E você também estava fazendo mal. Não você não estava nela, não dormia em casa. Aí você não estava dormindo mais de onde? Veja os nervos que ela causou. Não, mas no dia que ela ficou nervosa, não estava em casa dela. Você estava na Joana. Essa, que falou à toa Porque ela diz que o marido não dormiu em casa E o dia seguinte, com tão nervo Bateu e Você lhe espancou Mas lhe espancaste porque se você ia dormir na casa Mas bateste ela Para o reclamar Não, eu vou falar com a moça Isso é normal Isso é normal Ele é um convocador, não é diácona Não é diácona É troca, não é assim, não é diácona É gente Então O procurador Ah é velório a jovem Lhe a mamãe Julio, meu anjo A velório a jovem A maior hora Mandou para o julio? Julio Não, o pelé não temer a jovem Não, o pelé não temer O que é quando a julio não temer a jovem A mamãe A mamãe A velório A mamãe A mamãe A mamãe A mamãe A mamãe A tacão A paciência A mamãe Tudo por aí Não pode sofrer atenção. Não pode sofrer atenção. Mas assim, estamos no final do nosso julgamento. A multa de calúnia, porque isso aqui é calúnia. A multa de calúnia. Essa senhora vai dar um cabrito Um garrafão de vinho Uma grade de gasosa E uma grade de cerveja Para essa família Eles vão receber a fatura Vão sentar por alguns minutos E vão nos dizer quando é que podem trazer Esses produtos Se tem condições pode ser mesmo hoje Se não tem amanhã Se não tem agora, depois da manhã O máximo também são 15 dias É de cacauro e leva Não, de cacauro e leva Coloca um balote 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 Nós não temos nada. vamos lá vamos lá o menino nome challenging é bíjandro o quê? o que é isso? Então, isto aqui é muito normal, rapaz, é muito normal, às vezes as madrastas são mesmo assim, as madrastas às vezes se atrapalham muito, as madrastas são atrapalhadas, são atrapalhadas, algumas, mas tem umas que são mesmo mães, são mesmo boas, mas a maioria são atrapalhadas, a tendência como é ficar sozinha, cria sempre alguns problemas, mas a verdade sempre vem à tona, o teu pai é mesmo doer, é o Paulo, teu pai é mesmo o senhor Paulo, teu pai é mesmo o senhor Paulo, outras falhas que aconteceram lá no passado, aquilo não é mesmo passado, 引لا, guia disse burunga, banjo disse burunga 1984, ele nunca diria o preço, mas sem atraso da equipe doce mil e cinco, embora ele tiveramam uma pesquisa 12 mil e des lixo para mim, que possui esse negócio certo? Não, não, não. Sim. O que é o dia? Sim. Sim. Dia quinze. Dia quinze? Sim. Eu sei lá. Sim. Ok. Sexta-feira eu sei a nós. O Chechi. O que é isso? 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 A taxa da justiça. A taxa da justiça tradicional. 15 mil em cada lado. Você como é o pai mesmo das duas mulheres, paga mesmo o taxa de 30 mil e acabou. Ah. O Chechi. E o taxa da justiça, a Caetá vai levar lá. Caetá vai. Senão o que é isso? 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 Feliz. Contente. Porque o que foi acusado não é. Mas também não deixa a justiça vazia. Tem que dar pelo menos uns 5 mil ou 10. Porque foi por causa da justiça que hoje ele agora tem paz. Senão o amigo devia lhe acompanhar todos os dias. Mas hoje é que o amigo pode ir beber junto. E amanhã quando cometerem mais um outro problema, voltam.